Toda noite e todo dia, meu coração sente dores. Eu acordo dos meus pensamentos e é você que eu chamo. Ninguém jamais me fez sentir o que você me fez. Não há nada nesse mundo que eu não faria por você. Mas agora eu tenho que deixar você ir. E nós não conseguiríamos, nesse romance selvagem, meu coração está sensível. Talvez seja sábio partir. E amar novamente com meu coração sensível. Nós não conseguiríamos, nesse romance selvagem, como isso machuca. Sabendo que eu não sou aquele que você quer. Eu não posso continuar acreditando no meu coração sensível. Eu nunca pensei que eu poderia ser aquele que faria papel de bobo. Mas eu sei que isso parece tão bom. E pode ser tão cruel. É claro pra mim, a escrita está na parede. É claro pra mim, que você não me ama completamente. E eu não posso deixar você partir. Nós não conseguiríamos, nesse romance selvagem, meu coração está sensível. Talvez seja sábio partir e amar novamente com meu coração sensível. Nós não conseguiríamos, nesse romance selvagem, como isso machuca. Sabendo que eu não sou aquele que você quer. Eu não posso continuar acreditando no meu coração sensível. Eu estou parado aqui na porta. Eu não preciso mais desses machucados. Eu estou gritando sem sucesso. Porque você não sente minha dor. Talvez isso sempre tenha sido desse jeito. Talvez eu olhe para trás e entenda algum dia. Mas agora eu tenho que dizer. Nós não conseguiremos. Nesse romance selvagem, meu coração está sensível. Talvez seja sábio partir e amar novamente com meu coração sensível. Nós não conseguiríamos. Nesse romance selvagem, meu coração está sensível. Sabendo que eu não sou aquele que você quer. Eu não posso continuar acreditando no meu coração sensível. Meu coração sensível.